O que que cê tá vendo aí, irmão? Nada não. Mostra pra nós aí, mostra pra nós, mostra pra nós. Vai embora. Mostra pra nós, mostra aí, irmão. Mostra só pra mim, irmão. Não, ketchup, ele saiu ketchup. Sai por fora, seu ramelão. Que isso? Deixa fofocar em paz, seu merda. Vai, 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 mostra, velho. Mostra aí. Tá desesperado assim, irmão. Tem, tem, tem. Colo... Maldirudo colado, sua fofoca incompleta. Manda ele embora. Sai, 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 sai. Vai, vai, mostra aí, irmão. Mostra aí, mostra aí. Calma aí, cara. Vai, vai, tá perdido. Mais uma vez. Fala tu, pai. Olha o Demi falando pra mim. Boa sorte tãozada. Falei, valeu, pai. Te vejo na final. Os caras na final vão falar com o meu mano Trigão. Tá ligado? Ô, e o Trigão, mano? O presencial, filho, no Rio. Ô, o Trigão, cês dando mó moral pro cara no Twitter. Foi lá no vídeo, no ao vivo, tava emocionado. E aí falou que ia três, dois boraxes. Esse cara tá de calor. Esse cara tá tirando, né, mano? E aí, Trigão, vai ser cobrado, hein? Ah, caralho. Isso que é? Bora final, tá ligado. Mano, no dia que ele foi de vez, hein. Eu tava comendo, não consegui comer. Geral, mano. Ficou tristão, né, mano? É? Embaçado, né, pai? E aí, tipo, todo clipe de fã que esse aqui tem, não tem um cara, tá ligado? É foda, né, mano? Acho que geral fica esperando um som do cara, tá ligado? Tipo, aqui. Aqui tá todo mundo cantando, tá ligado? Tu sabe que uma hora ia chegar aí. Aham. Tá a galera toda. É, todos os amigão dele, Trigão. Amigão... Aham. Mas tem alguns que são muito amigão, mano. Ô, fala pro editor colocar um pedacinho aqui, ó. Os cara ouvir. Tá ligado? Dá uma voada? É. Coloca no vídeo da Red aqui, pai. Coloca... Não, os cara aqui, ó. O editorzão aqui, ó. E aí, Trigão, coloca o som aí no bagulho. Não. Ele, antes, seu cura incrível, era a bochete. É. Aí ele fala assim, volta pra casa a bochete. Sim. Aí ele fala, mas que o som era o Rima, tem todos os cartazes em casa. O cara nem pro bagulho. Aí... Aí, em seguida, ele fala, voa pro caso de vocês. Tão te escolhendo a bocha abaixo. Aí ele sai correndo no bagulho com uma bomba nas costas, assim, bochecha. Aí ele corre atrás do bochecha, pega pela asa, assim. Na asa, não. Pega na capa. Aí ele puxa ele pra baixo, explode no trem. Ele vai no trem. Pega a boca lembra de tudo isso. O cara contou a história do Grevy Tarak, tá ligado? Isso é que o cara não passou o Grevy Tarak. O Grevy Tarak tava lá, falou assim... Sim. O Crachiel... O Crachiel... Ele tava querendo entrosar. Tenho todos os seus cartazes na minha casa. Aí ele falou... Aí o Crachiel falou, vai pra casa. Vai pra casa, Cabeçudo. Cabeçudo. Aí... Como assim eu sou seu maior fã? Aí, mano, já era. Aí agora tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Contra ele aqui, ó. Aqui, ó. O rei de vingança. O rei de vingança. Não sabe quem é não, Grevas? É isso aí, porra. Igualzinho, mano. Olha a cabeça imensa, mano. Só é quem tá de loio, filho. Vou mostrar o rei de vingança. Não, 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 não. Não, lança, lança, lança. O cara te zaralhou até agora, Grevas. Vai lá. Ahahahahahahahahahahahah. Esse aqui é o Ejão, ó. É um rei caveira. É um rei caveira. Mas que eu tenho que comprar? Ok, é um rei caveira. Tá bom o estudo, gente. Deixa ele pensar, olha. O caralho. A gente chama ele. Um... De Croc... Fanda aqui que eu morro pra Ganca. Fanda aqui que eu morro pra Ganca aqui, ó. Não, você fala do grevitar... Nossa. E aí, Ejão, o cara te zaralhou ali, hein? Esse cabeça de nós todos, de Meneutron, cabeça grávida, cabeça de caixa d'água, Pinky Jinkydoo, quais eram os outros que eu falava? Cabeça de Lâmpada, Lulu, Tô Sua Cabeça. Lulu, Tô Sua Cabeça. Cabeça de Lâmpada. Nossa, pior que a gente também lembra o Dr. Haynes do Phil Schmitz, não do... Filho de Inferno. Filho de Inferno. Vamos assim, Cadê? Seu dar de curu. Isso aí vem com mais um Kick. Nossa. Tá de Remezco, cara! E aí, Kickão? Caralho! O Kickão é esse aqui. O Kickão é esse aqui. O Kickão é esse aqui. Cadê? Cadê? Aqui, ó... The Kickão, o Kickão, o Zanareba. Dois o que, galera? Ontem faltava dois. Hoje faltava dois. Vai faltar dois todo dia. Não, depois da MD5 de hoje vai faltar um. um bolão aqui de quantos que vai dar na batalha de hashtag se eu fosse chutar o primeiro jogo nós ganhamos, mas nós é uma org melhor, tá ligado? então vai ganhar em torcida, tem mais torcida, tem aquela org e aí eu acho que vai ser meio pegado ali, mas a gente vai ganhar a primeira torcida então acho que vai ser mano, tipo um 50-50 se se pá ou 60-40 eu tava chutando um 70-30 eu pensei em 70-30, mas eu acho que vai dar uns 80-20 o que? a batalha de hashtag? eu vou e você, eu vou e você, 70-30 70-30, e você Guigão? quanto você acha que vai ser a batalha de hashtag? 75-20 pra nós? 91-90 85 aqui quanto? 85 aqui e você JP? 99, mas porque 1% é vagabundo só nós 100% porque aí tem eles lá, a staff deles e a família deles mano, é isso o bem vence hoje, o bem vence hoje o bem vence hoje chega, o mal não pode mais o bem vence que porra é essa? a gente detecta ali tá ligado, tá ligado o tamanho da testa o tamanho da testa o tamanho da testa o pouso no avião aqui é tão grande olha esse por pista de pouso olha o patrão em faculdade parceiro, não tem problema a gente vai te botar numa cadeira, te prender com fita isolando alguém segura a cabeça e aí é aí Jão, o patrão falou que vai rapar a sua cabeça não, chama o Vargas, ele tá errado é louco ele raspa meu cabelo olha o outro o cara tá ficando louco né ô primo, eu raspo com você mano se nós em nosso celular a gente raspa o cabelo já nem tem cabelo cara eu tenho um bom cabelo cara como assim? se raspar a cabeça desse moleque aí é precisar de um cortador de grama olha o tamanho da cabeça tem que subir no rifle pra achar a cabeça do cara do senhor bando de cabaço filha da eu tenho uma satisfação ai cara eu tô rasio que ele acha que tem escapatório aqui ele enfatou ele não vai entrar não ele vai entrar na cadeira amarrar com fita alguém segura a cabeça e como shhh é assim né ai passa no meio da cabeça assim ele tem uma escurona eu dei ovo sai daquele jeito é isso é impossível perder o porrado está louco é impossível perder é impossível eu sou um impudível quer ver? eu vou até comprar passagem eu vou comprar passagem pro rio já foda-se VAMO PORRA! não vai nem foda eeeeeee aaaaaaah aaaaaah tá 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 sixt... foco 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 Quem vai fazer? Qual PF em primo? Sai, sai do jogo. Podem levar, não. Tá, bounce top, tá? Boa, guys. Eu posso pegar isso. Tá aqui ele, tá aqui. Sim. Ela tem flash? Tem, mas acho que ela morre. Ela tá meio longe, boa, guys. Não tenho nada, não tenho nada pra te ajudar. Guys, já tá muito bom, já tá muito bom. Deixa eu gastar meu flash pra isso, tá? Tem por aqui, meu irmão. Leona flechou, Leona flechou. Vai tá aqui, vai tá aqui, é muito bom, é muito bom. Tempano, tempano. Vai tá longe, vai tá longe. Boa. Vai tá aqui, vai tá aqui. Vai tá aqui, tá mini, tá mini. Só luta, só luta. Vai flechar. Tá bom, tá bom. Defende de lado. Eles vão querer virar em mim aqui. Tá, vem cá então, velho. Temp do NAR. 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 Vai pegar, temp do NAR. Sem flash a Leona, guys. Vai pra frente, só vai pra frente. Não para de ir pra frente. Ohhhh. Peguei. Vieco, Vieco. Sem ult, Vieco. Sem ult, Vieco. Sem ult. Olha o NAR. Pilo o GIGO. Não, não, não. Sem ult, não. Sem ult, guys. A Leona no GIGO. Bate o NAR, bate o NAR. A gente vai matar a Leona. Nice, porra, esse caralho. Boa porra. Faz o baro, faz o baro. Ai esse guy. A Leona sem flash atrás. Mata a Leona, mata a Leona, mata a Leona. Ajuda o Titã, ajuda o Titã. Tem ult, velho. Preciso de vocês. Vai vir aqui, bate o V, bate o V, bate o V, bate o V. É o I, é o I. Dá um da kill pra eles, deixa ele. Eu dá um da kill pra eles, ó. Mata eles, mata eles, mata eles, mata eles. Iiiiiiii. Vai um, vai um, vai um. Porra, puta. Porra. Porra, dá pra dar GG? Dá pra dar GG? Vai ser perfect game, rapaziada. Iiiiiiii. É o famoso caso de pássaro, rapaziada. Cês são muito bons. Cês são muito bons, rapaziada. Cês são muito bons, rapaziada. É GG, 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 GG. Foca, 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 foca. Tá, deixa de cima, de cima primeiro, né? Não. Só, 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 qualquer um de cima. Não, só deu um dia aqui, ó. Qualquer uma, Grevis. Só quer uma que tá bom aqui, cara. Porra. Ai, esse moleque é bom. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Vamo, porra. Vamo, é hoje, é hoje. Falei, é impossível. Vamo, caralho. Vamo, porra. Vamo, porra. Vamo, porra. Vamo. Vamo, aqui, agora zerou de novo. Vamo, Júlio. Caralho, vamo. Ele guardou aqui, tá? Calma, calma. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Tô acendo. Ó, mata ele. Ele vai flechar, flechou. Volta, volta. Deixando o Brown. Volta que eu chego, volta que eu chego. Acho que é isso, tá dead. Tá. Estunei. Kennen vai poder ter par agora. Posso encher o saco dele. Pega, 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 pega. Tá. Fila do TP do Kennen agora. O bagulho foi doideira, hein? Foi flash de quem? Tô meio exaust. Tô meio exaust. Flash vigo. Tô ligado? Ó, Luke sai em mim. Ajuda o Aegis. Ele não tá em flash. Pera vem, pera vem, pera vem. Kennen sai em flash, eu tô subindo. Eu vou subir de flash. Só sai que é muito bom pro Herod, viado. Se vocês saírem. Eu morro, eu acho. Morro. Tem uma tag? Não. Ah. Era meio ruim fechar. Era meio ruim fazer ele e fazer isso, no caso. Tu mid, mano. Ai, cacete, vocês agulham. Ficou muito low, Greg. Caralho, tô muito low, tô muito low, tô muito low. Acho que a gente tem que dar fight com a Edge, Jojo, comigo e a Kalista. Mano, Kennen tá top. Eu vou chegar, vou chegar, vou chegar por cima. Ó, cobei os três aqui. Eu vou comprando. Eu tô por cima, tô por cima, Jojo. Vem, vem, vem. Vem, passa não, ó. DW aqui. Peguei o resto do mundo. A gente mata todo mundo. Vários, vários. Vários morreu, vários morreu. Ó, o Viego. Viego, 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 Viego. Ele não mata todo mundo, mano. Ele não mata todo mundo, viado. Ah, mas ele mata. Ele faz a especificidade da puta, velho. Ai, que merda, velho. My bad. Eu tô saindo. Se tu ter engolido a Kalista, não me deixou matar ela, viado. Não consigo ver. Só joga pra roubar, guys. Não faço nada, tá? Viraram no Aegis. Não faço nada. O Kennen tá embaixo, o Kennen tá embaixo. É, tá embaixo, não faço nada, tá? Não consigo fightar, não consigo fightar, não consigo fightar. Morreu. Não consigo vazar. Era isso que eles queriam. É só não separar, pô. É só seguir comigo. Sim, pô. Fica junto, velho. Agora eu acho que eles vão tentar GG. clina essa porra aí. Vou tentar clina. Estão por aqui, estão por aqui, ó. Só voltei. Estão em que você não sai, não. Nossa, acho que tu tá morto. Ele tá sem flash, ele. Mas, eu acho que ele te pega. Porque você me come, viu, Gig? Uhum. É só vocês vão tomar agora, eles não tem Nash, velho. Ah, acho que é... Talvez seja GG. Tenta clinar aqui, tenta clinar aqui por cima, por cima, por cima, por cima. 10 sec, guys. 10 sec. Caralho, cacete de agulha. Não consigo, não. É GG. É GG. Vamos pro próximo. Foca no próximo, mano. Ahem. É na enxanidade! Um vapor! Bacana que ficou. Eu acho bom. Bye bye. Se você retirasse... Sim ou deixasse? Não. Ele tá precisando pra você. Ah, eu sim. Ah, isso. Então é isso, pô. Então começa a bosta. O jogo é você e a... O jogo é você e a... Deixa eu ver pra cima. Mk, mk, vamos brigar? Vai sempre pra cima, não? Só sai, só sai. Isso aqui é luz, isso aqui é luz, só sai. Ó, já perdemos, já trolei. Eu morro, eu morro, eu morro. A gente esqueceu do TP, pô. De brigar. Tipo assim, não dá pra brigar. Sim. Ó o Varus, ó o Varus. Dion., vai derrubando o TF. Vai low, no TP. Vai low que eu vou no Varus, vai low que eu não vou no Varus. Ó o QN, guys, ó o QN, ó o QN. Morri. Mata, mata, mata o Silas. Peguei todos, peguei todos. Peguei todos. Ai, tiga, tiga, esltiga. Vai no Kift, vai no Ksk. Vai no sal. Viver, 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 viver. Tem flash o Silas. Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Puta que pariu! to batendo a fronte, p*****! Tá suave, tá suave. Eu tenho um TP, pô. Eu e o Gigo tem TP, pô. A gente pode fightar isso aqui ainda, pô. Só deixa eu relar aqui. Sim, sim. Tem que dar cara, tem que dar cara. Voltar, voltar. Olha o Kenny, olha o Kenny. Nossa, tomei cara dele. Ajuda o Titã, guys. Ai, você pegou todo mundo. Estou aqui com vocês. Eu morri, guys. Eu saio, eu saio. Você tá suave, pô. Foi 2x2, pô. Que isso? Você é louco. Flash do Silas. Só pegou a lua. Titã mata eles, pá. Nossa, Titã morreu, Titã morreu. Matou. A gente vai ganhar isso aqui, pô. Ele tá sem flash, o Kenny. Olha o Kenny engajou. Olha o Varys, olha o Varys. Eu vou no Varys, eu vou no Varys. Maqui, maqui, maqui. Sem flash, sem flash. Vai, 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 vai. O Kenny tem BTP. Varys, 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 Varys. Eu não morro, tá grave, eu não morro. É Barron, é Barron, 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 Barron. Não dá GG não, pô. Eu acho que eles vão tentar dar GG, na real. Eu vou no Salas com o Giggle. Tempo atrás, tempo atrás de vocês, guys. Fofoca os dois aí, a gente faz Barron, a gente faz Barron. Eu e você, eu e você, Giggle. Anda pra cá, guys, anda pra baixo, anda pra baixo. Não toma nada, sai, 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 sai. Eu tenho gargulhice, que eu tô, Giggle. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Não morre, não morre, não morre. Giggle, Giggle. Não precisa morrer, Giggle. Não morre, Giggle. Guys, eles vão dar... Não, eles vão dar GG, eles vão dar GG, velho. Não, Giggle, você é muito bom, moleque. Matei, 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 matei. Calma, 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 foco. Foco, foco, foco. Só pra gente que eu tava atrás. Tira, guarda ali, Giggle, guarda ali, Giggle, aproveita. Ô, guys, eu vou dar engagement aqui, pô. Eu posso, não? Tô separado, tô separado, separado, separado. Tô meio longe, tô meio longe, tá? É B8, tá? É B8, é B8 de fight, velho. Oh, Hell, Hell, Hell. Vai ser Hell, vai ser Hell. Froach, 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 Froach. Hell, olha isso lá. Olha o Salas, olha o Salas, olha o Salas, olha o Salas, 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 Salas. Salas morre. Tem que reagir. Ah, fala isso! É isso, pô, porra! Vamos, cara! Vamos, cara! Vamos, caralho! Porra! Caralho! Porra! Porra! É isso, pôrra! Eu falei, cara! Bora de dançar, né? Vamos, porra! Caralho! Vai, vamos tá! Poxa, respira, jogaço! Poxa, jogaço! Poxa, jogaço! Poxa, jogaço! Poxa, jogaço! Poxa, jogaço! Vamos lá fora, lá fora! Calma, mais um, vamos lá fora, vamos respirar! Bora, bora! Mais um, mais um! Calma, calma! Tô nervoso pra caralho! Foda-se, não tinha que calmar, não! Porra! É, agora, agora, agora! É, agora, agora! Vai, vai! É, agora! Vamo! Ó, matei, matei, matei! Peguei todos, peguei todos! Peguei todos! Mato, matei! Já, 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 já! Vai, já, já, já! Boa, porra! Vamo, guys! Aralto, aralto, aralto! É muito roubado! Ele tá me dando pé, viado, que isso! Eu sou muito bom, viado! Sim, boa! Eu sou muito bom, viado! Tá matando tudo top também! Sem flash assar ainda! O cara tá me dando pezinho! Vamo, porra! Sem flash ela! Sem flash ela! Ah, a gente não chega por trás dela! Não, não vai nela, não! Calma, eu tô indo! Eu tô indo devagar, guys! Eu tenho ult, Guigo! Dois segundos pra minha ult! Vamo no EZ! Vamo no EZ! É Nash esse pá, viu? Eu acho que é Nash também! Eu acho que é Nash! É Nash! É Nash! Vira! 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 Tá sem flash a Leona! Acho que eu tiro no barco! Eu tiro no barco! Tira pink esse pá! Algum rend? Eu vou tirar! Ah, precisava não subir! Outro TP! Vira! Vira! Vira esse! Vira esse! Ele é sem flash! Sem flash! Apera! O XI! O XI! O XI! O XI! XI! Vamo Barão! Acho que é Reseta! Eu acho que é Reseta! Não, não! Barão! Barão! O que é isso? Tô aqui! Tô aqui! Eu não tenho ele! Não, eu não paro! Eu não paro! Eu não paro! Só vai! Eu não paro! Eu não paro! Eu não paro! Eu não paro! Esse é meu time, rapaziada. Vamos pro rio, rapaziada. A gente vai pro rio, moleque. A gente vai pro rio, mas calma. Torre de cima. Torre de cima. Mata ela, mata ela. A gente vai! Boa! Boa! Caralho! Boa, porra! Boa, caralho! Aqui é red, porra! Boa! Caralho! Caralho! Não, porra! É final! Caralho! Vem, vem, vem! Vamos, porra! A gente vai pro rio! A gente vai pro rio! A gente vai pra China! A gente vai pra China, porra! Caralho! Caralho! E aí, Guigão! O próximo é o Trigão! Vai de férias! Guigão! Você é o próximo, pai! Cabou! Cabou! 3-0! Final aí! Final 3-0! Tchau!